Bom dia pessoal, eu vim gravar um vídeo hoje para mostrar uma novidade para vocês. Minha galinha, essa galinha branca, teve pintinhos, olhem aí, ela chocou 10 ovos e nasceram 9, 9 pintinhos, ela chocou no mato, eu acabei de ir lá no mato para pegar eles, olha que gracinha que eles são gostutinhos, olha, são muito bonitinhos, nasceu dois pretinhos, muito bonitinhos, aí eles estão todos aqui curiosos, e agora eu vou levar eles lá para o viveiro, vamos lá que eu vou levar o celular para mostrar para vocês, eu colocando eles lá dentro do viveiro. O que foi? O que você está curiosa? Eles ficam todos curiosos. Então pessoal, aqui vocês já conhecem o meu viveiro, aqui que eu vou deixar eles, já coloquei a minha outra galinha que está com pintinho, com as duas franguinhas para baixo, elas são duas firminhas, cada um 3 pessoal, um tinha nascido com um probleminha no umbigo, né? Aí acabou não aguentando. Aí eu passei eles aqui para baixo e vou colocar eles aqui em cima, vou tentar filmar para vocês, estou só com uma mão, mas vamos lá. Vou soltar ela primeiro, agora vou pegando eles. Sai! Sai, Chorão! Sai, Teodoro! Sai! Não pode! Estou esperto com esses cachorros. Sai! 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 1, 2, 4, 6, 8 e 9. Olha aí pessoal, que bonitinhos! Vou arrumar ainda a comida e a água para eles. E já estão até comendo, rapidinho já aprendem a comer. Vou fechar aqui para não ter perigo de ficar ali. 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 e 10, 8, 9, 9, 9, 10. E aí tem a minha sa... Olha esse franguinho, olha. Estão grandinhos também. Que bonitinho aquele espelho, hoje é o segundo dia dele de vida, deixa ela sair sozinha do ninho, vou lá no quintal agora dar milho para as galinhas para vocês verem. O Todoro está curioso, não é o Todoro? O que foi? É os Pinching nasceram, os Tuti. Já vim um pouquinho de Quirel aqui para eles, mas na verdade eles comem ração pré-inicial, só que o que mais para a galinha mesmo comer, eles ainda não comem muito bem, estão aprendendo agora, eu vou colocar a ração já já para eles aqui e a água limpinha. Vou jogar aqui para eles. E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu estou achando que o pato já está cobrindo a pata e eu acho que o pato já está até botando, só que eu não sei onde é o ninho dela, eu tenho que ficar sandando para ver se eu acho o ninho dela. E aí E aí E aí E aí Vou mostrar para vocês, a galinha está chocando ali. Essa galinha aqui está chocando aqui pessoal, mas eu vou, uma outra galinha entrou aqui com ela, acabaram fazendo uma bagunça aqui nos ovos, quebrou alguns, aí eu vou comprar uma dúzia de ovos e vou colocar nela, vou retirar os que estão aqui, quebrou bastante, aí tem pouquinho o ovo ali, aí não compensa deixar ela chocar com um pouco, aí eu vou trocar. E aí Aqui eu deixei o ninho Desocupei né, porque a outra galinha tinha chocado aqui, aqui está com duas franguinhas lá, aí deixei aquele ovo ali para elas verem e se quiserem botar, jogar. Nossa ontem foi domingo? Eu troco a água deles duas vezes por dia, só que ontem teve festa, e eu acabei trocando só uma vez a água, e elas fazem uma bagunça, porque os patos e a marreca ficam Ficam banhando ali, aí sujam toda a água. Parece que esses bichinhos sobem gente, enquanto a gente tiver dano, Ficam banho para eles, e eles vão comendo. Ngangro C Caribbean Cidadã 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 . Carol Lázaro está cantando para botar o ovo de novo, pessoal vou terminar esse vídeo aqui, quem gostou dá um like, se inscreva no canal gente que ajuda muito tá, vocês que assistem aí se inscreva no canal que mais pra frente eu vou gravar o progresso dos pintinhos que nasceram, eu acabei de colocar lá no viveiro, meus 9 pintinhos, então fiquem na paz, aquele abraço e até o próximo vídeo.